Se alinhem, por favor, lá atrás, senhores, se olhem, se percebam, se organizem na frente da cortina. Vocês estão bem organizados na cortina? Agora vocês estão? E agora? Olha, agora. Ok. Vamos trabalhar mais carinho. Ok. Concentra, joguem juntos, podem se olhar de vez em quando para conseguir ver o que o colega está fazendo. E quando quiserem. Grandes paixões. Isso. Isso. Sintam a luz da ribauta no olho de vocês. E aí? Som. Platéia. Olha para a platéia. Máscara, platéia. Máscara azul para a platéia. Isso. Adapta. Isso aí. Isso. 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 O que eles estão fazendo? Muito bem. Eu vou desenganei para não calmar nada. Isso. Mais profundo. Isso. E aí? Isso.